Oi pessoal, mas tudo bem com vocês? Nós voltamos a um dos pontos principais do meu coração aqui em São Paulo que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, porque eles estão com uma nova exposição e o tema é mais do que incrível, gente o tema dessa exposição é amor, isso mesmo, eles trouxeram uma amostra de Mark Chagall que ele se especializou em obras referentes ao amor e a expressão desse sentimento tão bonito a exposição é gratuita, está aqui no CCBB SP, já passou por diversos outros lugares e agora é a vez de nós, paulistas e paulistanos conferirmos essa exposição também, então bora lá que eu tenho certeza que já está incrível Música Pessoal, antes da gente entrar na exposição eu queria recapitular algumas informações com vocês, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil eu quero te passar algumas informações, as exposições são sempre gratuitas e mudam periodicamente eles também têm acesso a teatro, então a média de ingresso é 20 reais e cinema, que é mais ou menos 10 reais tem meia e tem inteira, tá? Quando a gente está vindo hoje, aqui eles estão tendo a amostra do Tim Burton no cinema e uma peça de teatro do Oriano Suassuna no teatro, né? Então sempre fica de olho, porque se você não curte muito a exposição, é mais cinematográfico, né? Dá uma olhadinha lá que sempre vai ter uma atividade aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil que vai te atender das gratuitas às pagas, e mesmo as pagas tem um valor super acessível para você curtir tudo agora sim, bora conferir a exposição Quem acompanha o canal há um bom tempo sabe que essa é uma das minhas ruas favoritas de São Paulo na verdade, esse trechinho todo ali perto da São Bento e o motivo está aí, né gente? Uma arquitetura maravilhosa, um prédio mais bonito que o outro e diversos deles abrigam espaços culturais e muitas exposições então o seu passeio já começa aí Eu não retirei o meu ingresso antecipadamente pela internet eu deixei esse passo para fazer lá na bilheteria do lugar mas fica atento a uma das dicas que eu vou te dar ao longo desse vídeo Antes mesmo de adentrar oficialmente na exposição você já vai deparar com essa instalação incrível uma das mais famosas do Mark Shagel e você vai ver ela nesse vídeo diversas vezes e por diversos ângulos também porque a gente vai falar muito sobre ela Mas vamos deixar essa parte um pouquinho mais para frente assim eu garanto que você vai ficar comigo até o final desse vídeo A exposição começa no quarto andar e você vem descendo pelas escadas Nós começamos, obviamente, pelo quarto o nome da exposição toda é Sonho de Amor mas não é basicamente todo o tema, tá? Já que ela aborda a vida de Mark Shagel por inteiro O Mark Shagel foi um artista muito completo e eu vou contar para vocês o porquê disso Mark não iniciou a sua carreira falando única e exclusivamente de amor muito pelo contrário Nessa exposição, a vida do artista é dividida em três pontos e a gente vai falar sobre eles agora Mark possuía dupla nacionalidade tanto russa quanto francesa e nessa primeira etapa da sua vida como artista ele retratou justamente isso a sua origem russa Em seus quadros é possível ver justamente essas pessoas sendo retratadas em diversas ocasiões diferentes incluindo o seu primeiro contato com as fábulas e você pode conferir a parte das fábulas um pouquinho mais para frente no subsolo da exposição Já a segunda etapa da vida do artista representa um mundo sagrado a partir de diversas pinturas ele conta um pouco das histórias da liturgia Nesse andar em específico, recomendo que você veja a exposição literalmente do começo Nesse lado, no caso, é onde está escrito Êxodos por Mark Chagel uma vez que os quadros representam uma história por completo e você tem tanto o auxílio dos quadros quanto das placas para entender cada uma dessas expressões artísticas Mesmo sendo conhecido inicialmente pela pintura Mark também fez outras contribuições culturais como, por exemplo, poemas, poesias, versos Mas é claro que isso está ligado ao tema principal do vídeo que é o amor, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente Essa é uma exposição compacta Por mais que tenha vários quadros do pintor não é uma exposição tão longa então você consegue visitá-la em um tempo livre que você estiver passando pelo centro da cidade E olha ela aí de novo Essa é a visão do terceiro andar Essa instalação são basicamente dois tecidos leves um em tom rose gold e um tom rosa pink Elas ficam sobrepostas em uma plataforma que é dividida em uma espécie de pizza onde vem o vento que proporciona elas para cima E por mais que pareça muito óbvio eu preciso falar para vocês Os tecidos flutuam e são soltos Existem pessoas especializadas em fazer com que esses tecidos voltem a essa plataforma inicial caso de alguma maneira eles se dispersem e não consigam voltar sozinhos, tá? Pois acreditem, os tecidos voltam sozinhos igual eu estou mostrando aí no vídeo no caso do rosa pink, tá? Então se o tecido chegar próximo a você quando você estiver na varanda em algum dos andares do Centro Cultural do Banco do Brasil não toque nos tecidos são delicados e fazem parte de uma instalação artística, tá bom? Então deixe as pessoas responsáveis fazerem esse papel E agora sim vamos falar de amor Pelas minhas pesquisas a Bela não foi a primeira esposa de Mark foi a segunda mas foi a verdadeira musa inspiradora desse artista e óbvio que deu origem a essas instalações maravilhosas e os quadros que nós vamos ver agora e ele descreveu Bela como uma forma poética onde ao abrir a janela do seu quarto o azul do céu o amor e as flores entravam com ela Dizem que quando um casal se ama muito e passa muito tempo junto eles começam a se parecer fisicamente eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com os dois eles realmente eram uma representação de alma gêmea parecia realmente como se fosse apenas uma pessoa e aí você consegue perceber a diferença de traços e pinceladas quando Bela entrou na vida de Mark espalhando amor em todos os cantos as pinceladas começam a ficar mais demarcadas o uso de cores intensas também aparece bastante nas próximas criações do artista e claro pontos turísticos voltados ao amor começam a aparecer como a famosa Torre Eiffel no primeiro andar da exposição você conta com uma atividade imersiva nessa sim eu deixo você mexer em tudo são basicamente carimbos onde você pode montar a sua própria arte baseada nos traços do Mark Chagall é muito bacana você ter uma recordação também e o Centro Cultural do Banco do Brasil sempre pensa nisso uma atividade onde os convidados no caso os visitantes podem sempre interagir baseado no que aprenderam ao longo da exposição e olha ela aí de novo a nossa instalação favorita do Centro Cultural do Banco do Brasil a cada andar que você desce você fica mais próximo dessa estrutura e também desses tecidos que sobrevoam todo o espaço é uma atividade terapêutica gente é incrível como uma instalação que parece tão básica mas tão rebuscada pode realmente trazer um ponto de paz no seu dia e esse é um dos motivos que eu concordo que vale a pena visitar essa exposição a gente sai um pouco desse ambiente tão intenso que a gente vive pra ter um pouquinho de paz agora vou te levar pra conhecer o subsolo dessa exposição lá você vai precisar apresentar o seu ingresso novamente apenas pra controle então já deixa ele fácil antes de você perdê-lo pela bolsa beleza? além de mais quadros do artista com tema de fábulas você vai ter acesso também a uma sala de vídeo poema então é um lugar certo pra você descansar a mente a gente as duas pessoas que elas e também o que você e pra você eu tive queơ a gente a gente eu vou te dar a gente eu vou te dar a gente eu vou te dar eu vou te dar a gente eu vou te dar Pessoal, conferimos a exposição e eu já vou te falar Se você quer conferir essa exposição também, eu te dou duas dicas Ou você vem no primeiro horário, já faltando uns 20 minutinhos para o Banco do Brasil abrir Eles abrem às 9, ou você retira o seu ingresso na internet, porque já está cheio Mas a gente conferiu toda a exposição, é lindíssimo Óbvio que o meu andar favorito foi sobre o amor Ver o amor do Mark e da Bela, eu vou contar para vocês ao longo do vídeo essa história É muito lindo ver que o amor verdadeiro de um casal inspirou obras magníficas Ela se tornou a musa dele como pintor, e com certeza ele também inspirou ela de várias maneiras Mas é óbvio que conhecer toda essa cultura dá muita fome Então a gente parou aqui na cafeteria que tem dentro do Centro Cultural do Banco do Brasil É da Café Girondino, e a Girondino é uma das cafeterias mais tradicionais de São Paulo Uma das mais antigas, ou seja, é um rolê cultural completo e ainda você vai sair de barriguinha cheia A Café Girondino fez uma coisa que eu achei muito sensível, muito delicada para essa exposição do Mark Chagall Eles criaram um cardápio reduzido baseado nas artes do Mark Chagall Então além do cardápio base você tem algumas coisas especiais Como por exemplo uma soda feita com violeta Que foi a minha opção aí, com sabor maravilhoso baseado no buquê de luas Na verdade todo o cardápio deles é extremamente delicado e tudo é muito bem feito Saboroso do jeitinho que a gente gosta Nós gastamos R$54,00 em um pão de queijo, uma empada de camarão, a soda do buquê de lua e também um caputino Mas tudo estava maravilhoso Pessoal, finalizamos esse passeio incrível com essa instalação aqui atrás de mim Tomamos um café maravilhoso, que é uma das minhas exposições favoritas aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu E claro, espero que vocês também visitem esse lugar incrível Se inscreva, deixe seu like, coração pra mim nos comentários E até o próximo vídeo, um beijo, tchau tchau